N홍 E isso já era do tempo do meu pai e do meu padrinho. Os dois irmãos que já trabalham isto desde pequenos Portanto. E agora fiquei eu aqui no lugar deles. E o meu padrinho já era mais de 50 anos. De um lado, era uma fábrica já antiga, alugada. Depois construíram isto, cacos, também, os fidelguinhos. Em geral, o que a gente faz é porque sai bem. São receitas já muito antigas, portanto, cuidando do tempo dos avós dos meus pais e assim. E temos tido sucesso ao longo destes anos todos. É assim, eu acho que são receitas que, por aquilo que eu sei, só existem mesmo aqui em Valongo. Há outras que procuram fazer noutros lados, mas são receitas muito antigas mesmo. Eu lembro do meu pai e do meu padrinho falarem que havia muitas fábricas aqui em Valongo que lhes forneciam o corpo inteiro. Era de Valongo que ia às pessoas com a gira cabeça e assim forneceram o corpo inteiro. Então, daí a fama que tem aqui os biscoitos de Valongo também. A rota é mesmo isso. É para mostrar o pão e o biscoito de Valongo. Já vem de muitos anos. Aqui, passa aqui o pão e o pão e o pão e o biscoito, que é uma coisa já muito antiga, uma tradução muito antiga. A maior parte é para supermercados. Também temos vendedores que fazem feiras e festas e assim, mas a maior parte é tudo para supermercados. A maior parte é o pão e 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 o pão. A maior parte é o pão e o pão e o pão e o pão e o pão.